Bom dia pessoal, aí ó, trouxe mais essa daqui ó, tem essas quatro aqui, um macho e quatro fêmeas aqui, nessa casinha, nessa gaiola, e quatro fêmeas, aqui tem quatro fêmeas e um macho, ó. Ó o machão aí ó, machão aquele ó, esse é o macho, aqui são as fêmeas, aqui, ó o machão lá, machão aquele brancão ó, pintadão ó, esse aqui é as fêmeas, quatro fêmeas, vendo, aqui são as brancas, legal pessoal, as brancas começou a botar ontem. Botou o primeiro ovo ontem, ó lá, botou um ovo já, maravilha né, botou um ovo, as brancas botou um ovo. Acho daqui, olha lá, aquela tá machucada ainda, ela tá sarando ó, o macho beliscou a cabeça dela, arrancou sangue ó, arrancou sangue, arrancou a pele da cabeça. Agora tá bom, olha lá, já tá boa já, tá comendo certinho, tá bebendo rápido certinho, curei ela, cuidei dela, tadinha. Aí ó, aqui ó, começou a botar já, tudo ovo galado. É essa e essa, olha lá, cinco ovo, já estão botando, essa já começou a botar. Essas daqui eu trouxe ontem, eu trouxe essas quatro aqui ontem, e essa daqui, eu trouxe ontem ó. E essa é a última de lá, eu trouxe ontem ó, eu trouxe sete ontem. Essa daqui é a outra, é, tá sete, sete. Tem quatro e três sete. É legal, a fêmea é toda hora. Tudo legal, é legal, a fêmea. Ainda dá nada que você faça aqui. Tudo ovo fértil aqui lá. Tá legal. Tudo ovo fértil. Beleza, pessoal? Por favor, pessoal. Se inscreve no canal e dá um like pra mim, pra dar uma força pra mim. Tenho pouco inscrito ainda, tenho 12 inscritos só. Mas não tem problema. Se não puder, se não der pra dar um like já visualizando, assista o vídeo até o fim. Pelo menos, né?